A cor do ano de 2012 é um tom de vermelho vivo e floral chamado chá dançante. Esse tom representa novos horizontes e é uma cor séria extravagante, dinâmica e suave e cai super bem, tanto como um pequeno toque de cor, como numa parede principal. É um tom floral e luminoso que não é nem muito vibrante, nem muito invasivo e que permite diversos usos e possibilidades. O vermelho no geral pode ter diferentes significados para muitas pessoas, fazendo a gente pensar que não se deve buscar soluções óbvias e simplistas. A gente tem que deixar as nossas mentes mais abertas para as novas ideias que ainda esperam por ser descobertas. A gente tem que deixar as mentes mais abertas para as novas ideias que ainda esperam por ser descobertas.